Música Bom dia, confira agora os destaques desta manhã de segunda-feira, 25 de julho. Agora pela manhã, funcionários de empresas de ônibus de Águas Lindas, região do entorno, estão paralisados. Segundo eles, o Sindicato dos Rodoviários do Entorno aceitou um reajuste de 8% no domingo, mas a categoria quer mais. Os trabalhadores pedem a igualdade dos salários de Águas Lindas de Goiás com os salários do DF e pedem o reajuste de 20%. Nesta manhã, um Fiat Palio pegou fogo por volta das 7 horas embaixo da tesourinha 209 barra 409 Norte. Segundo a proprietária do carro, ao dar a partida, uma faísca provocou uma explosão que se espalhou, gerando um incêndio no veículo. A mulher acionou o corpo de bombeiros que contiveram fogo, mas não há tempo de evitar a perda do automóvel. Ontem, um homem ainda não identificado foi baleado e socorrido por testemunhas. O carro que a vítima era transportado se chocou com o outro na rua 13 de Maio de Planaltina e a vítima veio a falecer no local. O outro veículo fugiu sem prestar socorro. A 16ª Delegacia de Polícia investiga o caso. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho